Que que tá com o bicho, que 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 Eita, Eita Jogo no bicho Rapaziada, com todo respeito Vou até engolir a balinha que eu tô na boca Pra não ficar aqui falando que a mão é uma sra vazada Com a mão pra cima vem geral Vai puxar mesmo? Com a mão pra cima vem geral Com a mão pra cima vem geral Geral, geral, geral Ae! Esse é o rap do DF Que vai de na cena É o rap do DF Que vai de na cena É o rap do DF Que vai de na cena 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 É do melhor jeitão Sabe que a gente não pode calmar as emoção Mas tranquilo Pra rimar aqui com o Manu Liz É porque da batalha hoje cê sai infeliz Sabe como é que eu fiz Cê sabe como é que eu faço Mas sabe que aqui eu garanto o meu espaço Não quero tirar os de ninguém Tem espaço pra todos Mas se você vier com papo torto Eu te locomogo daqui Sabe que esse é o free Mas independente eu tô ciente Como ser um MC Tá ligado Meu parceiro Essa é a rinha Como eu vou sair crítico Sua cabeça e a foginha Tá ligado Vou te mostrando a disciplina Você que não esperava Que eu era um louco Matilha Tá ligado Eu toco na comida de rua Fazendo a rima Te matando Eu toco Te mostrando a disciplina Cê sabe meu parceiro É tipo um missile Vem de cima Cê tá ligado meu parceiro Mas vai Ah mas cê tá ligado que Eu tenho um estudo Pegam o meu crânio Pegam o meu crânio E vê se ai Tem que ter conteúdo O seu peito Tá na altura Do meu olho Tá ligado Tá ligado Cê tá ligado Obrigado meu parceiro Eu vou chegando Parabéns Isso ai não quer dizer nada Sabe que a minha rima aqui é eternizada Por isso eu toco suave Esse é argumento Muito fácil cê olhar pra fora Quando cê não enxerga dentro Enxerga dentro fora Obrigado te apavora Eu que te apavoro Que tu não tenha flora Tá ligado meu parceiro Cê vê de me falar Que eu não consigo enxergar Eu to além dos olhos Que tu nunca vai enxergar Fechou! Quem gostou faz barulho! Perece mais barulho pra batalha! Apaziada, jogando apenas esse primeiro round Quem acha que Liz foi superior Barulho e mão pra cima Por outro lado quem acha que foi Pedog Barulho e mão pra cima Com vocês um pouco mais Pedog jurados 3, 2, 1 Ambos no Pedog Pedog do primeiro round Quem volta é o Liz Acorda pra vira rapaz Jogo no beat! Rapaziada, faz o olho Vai! 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 Foi! Pronto! Agita meu querido Ae! Quero levantar a mão na frente Aquele emprego tá ligado Vai! 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 Os monstros apareceu! Os monstros apareceu! A bagagem é nossa na batalha do museu! Os monstros apareceu! Os monstros apareceu! A bagagem é nossa na batalha do museu! Os monstros apareceu! Eles da com um oído! Acompanhilia! A história! Onde eu vou Que você na sua mente já não joga um filho Tô sem onde vou atacar, mas da sua cabeça eu vou tacar um míssil Tá ligado, tô fazendo essa porra de fato de virar Então acompanha-me, eu só tô rimando porque tem constância Você nunca vai ganhar de míssil, você não ganhar da sua insignificância Tá ligado que essa é a constância, por isso eu mantenho o desempenho Mas sabe que eu não desenho, cê não entendeu o que é que eu desenho Fica suave porque eu tô na base, cê tá ligado que é sem trocadilho Caralho mano, eu já fiquei sabendo que o Bender tem um filho Qual é a luta que você tá aqui no meu príncipe, por isso meu pistário é transparente Mas sabe que a gente vai fazendo um bagulho massa intervescente Cala sua boca, cê sabe meu mano, que luta o pistário, cê não tem aderência Deus velho, não é silêncio, não é silêncio, você não é só prepotente Isso que é foda, o Bender não tem um filho, na real sou o pai Tá ligado, mano, tô fazendo essa porra de fato de virar É, realmente, tá ligado, mano, que o bagulho é louco Realmente, cê pode ser o pai do Bender, porque perto dele cê se droga um pouco Me ensina, retira um humano é correria Mas sabe que eu sei que tô tirando esse cara da lista aí todo dia Não me tira da lista, primeira vez que já deu azar Vou te tirar da lista, um artista, tu não sabe quando eu vou te desenhar Tá ligado, mano, te desenho, não sei se a cabeça Porque hoje depois da batalha, cê acaba eu vou até sair Mas nem rimou, não teve sentido, você tá ligado que eu sou sagaz Então tira o nome na lista, porque desenho, cê deve mudar mais Realmente, tá ligado, mano, que é que você não tem postura Teu verso é todo de torcido, parece que te dei um encaricatura Tá ligado, meu parceiro, na verdade, eu mostro que não tem tiraninha Eu não tiro da lista, porque eu desenho, não sei se a cabeça Tá ligado, mano, você não consegue fazer isso É, mas São Paulo diferentes, tá ligado que essa é a parada Realmente acredito no teu dom de desenhar, mas o dom aqui é da palavra Tá ligado, e se cê não mandou nada, fazendo freestyle você me expressa Até porque eu tô fazendo minha rima, a tua cultura expressa Tô fechando, e quem gostou faz muito barulho Alô, museu, julgando apenas esse segundo round Quem acha que Pedogue foi superior, barulho e mão pra cima Por outro lado, quem acha que foi lis, barulho e mão pra cima Respeito, jurados 3, 2, 1